salve salve rapaziada mais um videozão fortuneira daquele jeitão naquela tocada única meu parceiro, chega deixando aquele likezão pra fortalecer a família fechou bora que bora meu parceiro é aquela tocada diferente meu parceiro, deixa deixando aquele likezão e bora que bora, é novo no canal, se inscreve bora bater essa meta, a zona de 50 mil inscritos já tá tão perto se você é um moleque sonhador que nem nós fortalece daquele jeitão bora que bora meu parceiro é marcha por cima de marcha meu parceiro bora que bora na central tá ligado né sabador sabador naqueles esquemas cê tá doido fortuneira filé rapaziada só que esse fortuna aqui ele não tá 100% dá pra ele ficar melhor tá ligado não sei se é a lã dele não sei se é a lã dele que tem que trocar tá ligado a lã deve tá arregaçada já queimada ou se é o mangote rapaziada quem não sabe o fortuna pra ficar filé cê tem que usar com o filtro e com o mangote que aí o bicho berra legal parceiro legal ah eu só tô só com o filtro o mangote eu tô sem o mangote eu não achei em canto nenhum faz tempo que eu não uso mas eu acho que é lã rapaziada precisando é trocar lã aqui deixa moça com o motoshev rapaziada eu sei que o motor cheio tá ligado em alta rotação porque pra parar é mais fácil tá ligado é aquela tocada meu parceiro bora dar só uma aliviada aqui aquela aliviadinha que não pode faltar será que sai alguma coisa olha o bichão aí fortuninha daquele jeitão que vocês gostam bom ver se sai alguma coisa acabei de acordar tô até com sono rapaziada ele só não dá tanta força que não dói rapaziada pra força aqui ó tinha esquecido o macaco aqui laranjada pra força não tem outro não é o dói tá ligado dórizão dá muita força rapaziada o dói só não faz muito barulho que nem o fortuna gp berra demais também gpzão vivo hein eu acho que queixo vai tá com gp aí pera queixo vai tá aí já toma é aquela melodia de fortuna rapaziada tá aquele jeitão o que vocês gostam o bagulho aqui é duro parece que tem ninguém aqui rapaziada peste fortuna é bom escape bom calor cantou escape é bom rapaziada ó véi e ó que nós tá naquele modelo não acompanha nós no insta segue nós lá arroba neve de motovlog pra fortalecer a família tá ligado e segue nós lá também será que a gente tá lá no fundo bora ver bora descer caladinha filha calada rapaziada e falar pra vocês essa semana tem novidade no canal acompanha 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 que vem novidade queixo não tá aqui não ou tá ou não tá bora ver bora ver aqui tá vindo novidade aí rapaziada tô só esperando chegar pra nós ir buscar bagulho novo parceira zero esquece zero pai pra bugar pra bugar tudo aquele conteúdozinho que vocês gostam calou você tá muito você tá muito nervosa rapaziada essa novidade que eu tô trazendo pra vocês eu tô feliz é um bagulho que eu já queria era um bagulho que eu já queria tá ligado e vai ser uma realização tá ligado é o que eu falo pra vocês rapaziada se você tem um sonho menor corre atrás ninguém vai correr atrás do seu sonho por você tá ligado ninguém então corre atrás do seu corre atrás do seu menor faz o seu calado sem falar pra ninguém tá ligado sem falar pra ninguém que o bagulho é doido você tá doido e aí bichão faz o seu calado rapaziada faz o seu calado confia no seu potencial cara se você não confiar em você ninguém vai confiar ninguém e ninguém vai fazer por você faz o seu você sonha esse bagulho aqui cara tô falando de coração corre atrás corre atrás vai trampar vai na ronda faz uma simulação de financiamento um consórcio tá ligado é difícil rapaziada mas não é fácil não é fácil tá ligado é difícil mas também não é impossível vocês precisam só confiar mais o bagulho é doido que era queixa ali e é mais rapaziada vamos mandar mais um ali deixa o cara ir na frente vamos lá o do o o o o o o Fortuninha vive Se ele estivesse com a lã 100% aqui Ele ia viver mais ainda Você é doido rapaziada Os braços doem tudo Olha as veias E é marcha A tropa é marcha Fico muito feliz Que a outra rapaziada que me segue lá no Instagram Se você não segue, segue nós lá Arroba Neyvide Motovlog Tem até um link na descrição Rapaziada que conquista Fala Neyvide Viu essas palavras lá no vídeo Me deixou mais forte Consegui Os caras mandam a foto Já vi um mano de Mandou a foto de uma CB Twister Trezentas dessas novas Rapaziada Neyvide Vi só as palavras lá Se viu de combustível Tá ligado? Muito obrigado Teve um cara de uma pop Acho que foi uma pop branca Teve dois ou três De uma fã preta igual a nossa Braba rapaziada Braba Teve um mano que botou as mesmas peças Peso A alça igual Cara Fico muito feliz Rapaziada Se escuta o projetinho Que é lançada de vocês Pode lançar Tá ligado? O cara lançou uma fã preta E deixou a mesma coisa Meu projetinho Cês tá ligado? Que aqui é a mais chave do Brasil Então se você botar a sua Igual essa daqui Aí vai ficar mais chave também Pacílio Tá ligado? Fico feliz demais Por vocês Rapaziada E nós é uma família Tá ligado? O bagulho é duro E é não rapaziada Tá deixando esse vídeo Por aqui Se gostou Deixa aquele like Maroto E obrigado por tudo Família Você é capaz Com Deus Tudo é possível Vamos pra frente